E aí, pessoal? Estamos aqui para ver o lance da vida do Mestre Internacional César Umetsubo, que eu tive o prazer de entrevistar esses dias. Contou de maneira detalhada a história da sua infância e adolescência. Ele que foi um garoto meio prodígio, ganhou vários brasileiros de categoria e parou por muitos anos e voltou, conseguiu o título de mestre e hoje dedica a sua vida ao xadrez e na entrevista mostra de maneira clara a paixão dele pelo jogo. E essa posição ele escolheu como a posição do lance da vida dele, partida que rendeu para ele uma norma dupla de Mestre Internacional, jogada no Continental de Madel Plata, 2012. Ele está de negras contra uma das melhores enxadristas da América do Sul, Carolina Lujan. E ele teve uma partida de altos e baixos, até chegar na posição que ele conseguiu pouco a pouco dominar e ficar ganho. E nessa posição, a Carolina Lujan jogou o lance A4. E ele começou a calcular como é que ele arremataria. Então, a pergunta é qual que é o lance da vida do César e por que a ideia mais imediata para ganhar que o jogo não funciona? Quem quiser descobrir, pensa um pouquinho. Ou pausa o vídeo primeiro e pensa um pouquinho. E aí, pessoal? Alguma ideia? Bom, vamos lá. A ideia do César principal é da mate nesse rei branco. Ele claramente não tem nem movimento direito. Então, a ideia principal do César era jogar o lance cavalo F5. Materialmente, ele está bem na frente, mas ele tem que estar com o perpétuo, algumas coisas assim. Mas cavalo F5 era a ideia principal dele, com a ideia de cavalo G3 checkmate. Fim de jogo, não tem nem o que fazer. E ele conta na entrevista que ele tinha tempo no relógio. E ele falou, não, deixa eu checar certinho. Essa partida vale muito, eu não vou fazer qualquer coisa. E ele calculou, 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 tentou na chase 10. Então, o que ele vai calcular? Os cheques, né? O preto não tem lance direito, o preto vai ter que tentar, o branco tem que tentar, de alguma maneira, atrapalhar isso. Então, ele calculou, dama G4, dama G8 check. Aí, rei F4, tenta se esconder. Aí, que outro check tem? Está vindo o cavalo G3. Então, talvez dama C4 check. Aí, ele pensou em torre E4, bispo D4 seria possível aqui também. E aí, esse bispo de C5 está imune. Isso é um detalhe importante, porque se dama por C5, cavalo G3 check, rei G1, torre E1 check. Se rei H2, tem torre H1 mate. Então, rei F2, torre E2 check. E quando rei G1, um belo padrão de mate, torre G2. Fim de jogo. Então, não dá para comer em C5. Então, o que mais? Algum outro check, talvez? Dama C1 check. É um pouco chato. Se eu tampar em E3, eu não vou dar o mate que eu quero. Então, talvez rei G4. E aí, de novo, se dama por C5, eu tenho aquele mesmo mate com cavalo G3 check. E acabar no check, você está indo no cavalo G3. E aí, bom, vamos calcular outras coisas, talvez. Então, depois de cavalo F5, eu posso tentar cravar esse cavalo? Pode ser uma ideia? Dama D7, talvez? Para ver o cavalo. E não está chegando esse mate tão fácil. E aqui, as negras têm mais de um jeito, exatamente por não ser check, né? Tem mais de um jeito. Então, eu posso tentar alguma transformação bacana, que é bispo E7. Tem que manter a cravada, não tem nada, nem check para dar. E aí, bispo H4. E vai chegar o torre E1 check ganhando, né? Dama C4 check, rei H3. Porque agora eu nem preciso mais do cavalo, né? Então, não adianta nada cravar. E torre E1 está vindo e o preto vai ganhar. Também não dá certo. Talvez dama C8, então? Porque agora, se bispo E7, eu tenho dama C4 check. Mas aí, o preto pode jogar diferente. Eu posso jogar, talvez, torre D5. Para começar também a criar ideias de mate. Aí, por exemplo, dama G8 check. Rei F4. E aí, você percebe que a torre está imune, por causa de um duplo em E3. Detalho importante. Então, está vindo torre D1 check. Então, vamos tentar mais um check. Dama B8. E aí, bispo D6. E acabou. Pô, eu não tenho nem como cravar o cavalo com Dama F8. Eu não tenho check. Eu não tenho nada. Está perdido. E ele refez essas variantes, muitas e muitas vezes, na cabeça dele, para ter certeza. Porque ele tinha tempo no relógio, né? É um bom slogan, um bom exemplo do porquê a gente deve controlar bem o tempo. Nesses momentos de tensão, ter pouco tempo no relógio poderia resultar numa tragédia. Até que, depois de sei lá quantos minutos, ele percebeu um detalhe importante. O Rei Branco não tem lance. E com o último lance das Brancas A4, também não existe lance de peões. Então, as Brancas teriam... Inclusive, mais de um lance. Mas o mais direto seria a Dama H4 check. Entre muitas aspas, check mate no Rei Negro. A Dama precisa ser capturada e está afogada. Tanto faz se eu tomar de cavalo ou de Rei. O Rei Branco não tem lance e empataria a partida. Então, A4 foi um lance muito traiçoeiro da Mestre Argentina. E quase, quase deu certo. O César conseguiu ver a tempo. E a questão toda é que depois que você entende isso, o resto fica fácil. E ele simplesmente capturou um passando. E agora o pião de B pode se mover. E as pretas vão conseguir o ataque delas, mas sem o tema de afogado. E ele ganhou sem dar nenhuma chance depois. E ele ficou muito feliz. Porque uma coisa é num problema ou numa partida qualquer, você ter que se livrar dessas ciladas. Outra coisa é numa partida que te vale tanto. E você já está quase lá. Você conseguir se organizar mentalmente e não desesperar. Ou não se afobar. E conseguir controlar e entender e achar o lance correto. Então, eu acho que ele tem bastante motivo de se orgulhar desse momento. Bom, quem gostou do lance, da análise, dá um like. Se inscreve no canal. E amanhã estamos em uma entrevista com o EMI César Umetsubo. Até mais, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí